A Copa Airlines tem o prazer de anunciar o seu sistema de entretenimento a bordo, Copa Show Pass. Uma vez a bordo, para acessar o sistema, conecte-se à rede Copa Show Pass do seu dispositivo pessoal. Uma vez conectado, acesse copa.com do seu navegador e descubra todo o conteúdo que o Copa Show Pass tem para você. Você encontrará diversos filmes e séries. Nossa revista Panorama, informações sobre seu voo e muito mais. Copa Show Pass, seu ingresso para a melhor diversão a bordo.